Ciganos Ciganos, guio e trigueiro Não sei por que me fascina Se o batido do pandeiro Se as suas mãos perderam Quem me der a ser cigana Fica cantida ao escolho Tanto de uma crana E na prisão estou só Pensar A fome que tens de passar Cantar E viver sempre ao teu lado Mentir nas feiras da chave Ser com tu ardilosa Pedir-te um velho cavalo Me conta, por favor Conferir-te a luz de alete Das sensuais mal ganha Baixar-te o escravo no espelho Ponte a dançar Ponte a dançar Ponte a dançar Ponte a graça Ponte a graça E turno nesta Te dê-te isto Que a tua raça E que ela é Quando em soio Ponte a fiturante O meu senhor, o senhor, o pai e o bom quem sim tem o fórum. Obrigada. Bravo! Bravo, bravo! É o que tem que ser uma cidade. É o que tem que ser uma cidade. Obrigada! Obrigada!